Tudo, tudo, tudo preparado, ela tá no poder Ela gosta de nós, porque nós tem proceder Tudo preparado, ela tá naquele pinquê de Louis Vuitton E no pé um puma de isque dentro da minha mansão Tudo fica mais gostoso, traz um isque, traz um xandom E também gelo de coco Eu tô aqui no Corolla, rodeado de mulher O polêmico e vindo e menor, nós faz tudo que a gente quer Ela desce até o chão do lado do Corolla Banjo, glamour, nossa que morena rosa Tudo, tudo, tudo preparado, ela tá no poder Ela gosta de nós, porque nós tem proceder Tudo preparado, ela tá naquele pinquê de Louis Vuitton E no pé um puma de isque dentro da minha mansão Tudo preparado, ela tá no poder Ela gosta de nós, porque nós tem proceder Tudo preparado, ela tá naquele pinquê de Louis Vuitton E no pé um puma de isque dentro da minha mansão Tudo fica mais gostoso, traz um isque, traz um xandom E também gelo de coco Eu tô aqui no Corolla, rodeado de mulher O polêmico e vindo e menor, nós faz tudo que a gente quer Ela desce até o chão do lado do Corolla Banjo, glamour, nossa que morena rosa Tudo, tudo, tudo preparado, ela tá no poder Ela gosta de nós, porque nós tem proceder Tudo preparado, ela tá naquele pinquê de Louis Vuitton E no pé um puma de isque dentro da minha mansão Paulo Amorim Atengindo a concorrência com os lançamentos Acesse facebook.com barra paulo.amorim oficial